Bom de Papo E começa o Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta Coladinho no Ronda Geral Começa o Bom de Papo todos os dias Com amigo Rocine Macedo Também com Fábio Flores Boa tarde Rocine Boa tarde pra você amigo Levantador de cancela de estacionamento Agora ele tá com essa novidade Todo dia é uma pessoa inusitada Levantador de cancela de estacionamento É um trabalho muito difícil Também Toninho Sou eu pensativo Deus te abençoe O punhaco mais bonito do Brasil Pra contrapor a nossa banda Eu pensei que ele não ia dizer O punhaco mais bonito do Brasil Eu tenho que dizer porque a banda Sabe como é que é né Alguém tem que ser bonito nesse programa Não mas a banda hoje tá bonita A banda hoje tá diferente Você bem brothers Boa tarde Caramba vocês tão bonitos As camisas bonitas Foi o que houve É rapaz agora O patrocinador novo aí da banda É? Quem é? Free Ocean Lá na Starboy Lá na loja Starboy E a gente tá vestindo Free Ocean Eu também vou querer uma camisa dessa Pode dizer a Free Ocean Fica a Starboy Starboy em Barcelona É um abraço pro pessoal da Starboys Luiz E a Free Ocean vestindo CP e brothers aí Não fazer vocês ficarem bonitas A loja é muito boa mesmo Especial A marca Tite Marcos CP E também o Raimundão Boa tarde Rocine Tudo bem Raimundão? Tudo bem Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje Raimundão? Eu sou um homem rico Porque eu tenho amigos como você Olha o pensamento do Raimundão Peraí Amigos como você Como assim? Amizade É a maior riqueza que um homem pode ter Caramba Não tinha terminado não Agora sim Olha só Raimundão Você tá ficando um filósofo Raimundão Filósofo Que legal A boa de papo de hoje É uma mulher Linda E uma mulher que circula Em todas as festas Do Espírito Santo Nas principais festas Nos principais eventos Só as melhores É E aí eu lembrei De duas amigas Que estavam num cemitério Circulando num cemitério Porque também Faz parte Da filosofia Das pessoas que tem mais grana As pessoas Irem pro enterro Todo mundo Aquele enterro de rico É diferente do enterro de pobre Enterro de rico É aquele pessoal Tudo com os óculos escuros Ninguém entende O que eles falam Parece propaganda de ótica Enterro de pobre É aquele escândalo grande Mas aí É o enterro de rico Estavam aquelas Duas senhoras lá E uma morrendo de chorar Que era a viúva E o choro de rico É aquele choro Calado E a outra olhou Quando botaram o caixão Aí tinha uma coroa de flores Em forma de coração Aí a outra começou A rir E a viúva disse Você está rindo Por que mulher? É o meu marido Que está aí Você está rindo? Ela disse Não, eu estou rindo Por conta dessa coroa de flores Em forma de coração Por que isso? Ela disse É porque o meu marido Era o melhor cardiologista Da cidade Ela disse É por isso mesmo Que eu estou rindo Porque o meu marido É o melhor ginecologista Da cidade Quando ele morrer Como é que vai ser? Vai ter uma comigo Ninguém pode Imagina a confusão Por isso que vamos trazer Hoje aqui A Lu Lima Do Circulando Aqui da TV Tribuna Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Legal, cara Que som gostoso E é uma homenagem A Lu Que frequenta Todas as grandes festas Do Espírito Santo Que profissão diferente Né, Lu? É, tem gente Que acha assim Que é fácil Que é Pô, você Seu trabalho é legal Vai pra festa Se diverte Mas, Rocine Quem trabalha com TV Você está um pouquinho Acostumado Ir pra uma festa Gravar É muito diferente Do que se divertir Porque você está lá Trabalhando As pessoas estão se divertindo E você está trabalhando É, a vibe é diferente Sua preocupação Ali tem que fazer imagem disso Tem que fazer imagem daquilo Tem que entrevistar a pessoa rápido Porque ela vai beber É, hoje Esse ano A TV Tribuna Está completando 30 anos O Circulando Tem quantos anos já na TV? Circulando vai fazer Quatro anos agora Quatro anos Que legal E a gente se conhece Antes do Circulando Você veio do jornalismo Você era jornalista Fazia assessoria de imprensa Trabalhava no Jornal da Tribuna Depois você Como é que foi Essa transição pra TV? O Jornal pra TV? Antes da TV Eu já passei pela Editoria de Cidades Do Jornal da Tribuna Depois eu passei a assinar A coluna Paulo Otávio Do Jornal Que é uma coluna social Que tem tudo a ver Exato Aí foi aí que você Começou a pensar Foi daí, é Aí eu estava na coluna O programa Circulando Ele já existia Era uma outra apresentadora Ela saiu da emissora E o programa ficou fora do ar Ele parou de existir Nisso eles me fizeram Um convite pra estar Assumindo o programa Por já ter essa experiência social Foi aqui também, né? Os taxos saíram E me convidaram Me acharam parecido com ele, né? Me convidaram Então como o programa Ficou fora do ar seis meses Aí me convidaram A gente fez um projetinho Um pouco novo Pra ter a minha cara Umas ideias que eu já tinha E deu super certo Agora me responda uma coisa Já que estamos comemorando Nos 30 anos de TV Tribuna Lu Lima Eu queria que você Revelasse pro Espírito Santo Assim, de onde vem o Lu? O Lu vem de Lucimara Luzimar Luciele Revela pro nosso público Do Espírito Santo Porque você nunca revelou isso, né? Eu gostaria que você revelasse Eu sei Mas eu gostaria que você revelasse Porque não sei se vai me dar a liberdade De eu dizer o seu nome, né? Então gostaria que... Então, o meu nome Todo mundo me conhece por Lu Lima Porque desde o Jornal Impresso Eu sempre assinei Lu Lima E a maioria das pessoas Não sabe qual é o meu nome Meu nome é Lunélia E por não saber meu nome Lunélia Lunélia É tipo exclusivo Foi promessa Que seu pai fez Seu mãe fez Pra botar esse nome em você Lunélia Não, foi coisa de vó Foi minha vó que escolheu Sua vó que escolheu Minha vó que escolheu Mas, como as pessoas Não sabem meu nome todo Eu sou acostumada assim Me chamam de Luciana Me chamam de Luana Pois é E eu respondo Já acostumei Luciana Tem mais uma revelação aqui Rapaz, baterista Que todos chamam de Tite Na verdade se chama Oi? Ah, agora revela Revela o nome aí, Tite Eu sei, eu sei Meu nome é Jocimar Mas, Rocine Eu gosto do meu nome Não tenho assim Nenhum problema As pessoas que me conhecem Da época da faculdade Mais novinha Me chamam de Lunélia Mas, como ficou Pra TV E pro jornal mais fácil Porque muitos lugares É diferente, né? Isso cria um pouquinho Sabia? Uma crise de identidade Sabe por quê? Às vezes eu chego Num lugar Num consultório Tá lá o nome completo Aí a pessoa fala Como é que é seu nome? Na hora que chega Eu não sei se eu falo Luli Mas eu falo Lunélia Então, às vezes No dia a dia Fica engraçado O meu primeiro nome Não é Rocine, né? Meu primeiro nome É Múcio E ninguém te conhece Olha lá Pode zoar Não tem problema Rocine Múcio Rocine Altas revelações Que não pode empatar hoje Rocine Quem tá gostando muito Do programa de hoje É minha mãe Mas tranquila Dona Edeutrudes Um abraço, hein? Esse é a pior de tudo Edeutrudes É, aí a gente chega Agora vamos fazer o seguinte Vamos Tem mais revelações No segundo bloco Agora a gente vai Na charadinha do Toinho E daqui a pouquinho A gente volta Com mais Lulima Mas charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toinho Se souber Conta agora Pra quebrar o preconceito De falar que mulher bonita Só aparece na TV Porque é bonita Essa é pra Lu Lu, presta atenção De que lado Fica a alça da xícara? Não responde agora Não responde agora No segundo bloco Você de casa vai saber Eu não sei Eu acho que a Lu não sabe Daqui a pouquinho A gente vai saber Vamos com o CPI, brothers Daqui a pouquinho a gente volta Chegou a hora do nosso recadinho De moda E quando a gente fala em moda A gente fala em que Toinho? De falar da Lays Elisez Tio Rocini E a Lays Elisez tem o que? Tem a morena mais bonita do Brasil E também as melhores marcas do Brasil E do mundo Vamos aqui conhecer essa roupa Que a Keila tá usando Uma roupa feminina maravilhosa Tudo bem Keila? Boa tarde Tudo bom Boa tarde Você tá usando que roupa Keila? Vestido da Oboy E sandália Luisa Barcelos Lindo demais Dá uma voltinha Keila Dá uma voltinha Feminino e masculino Você encontra na Lays Elisez No Shopping Mochuara Ali próximo à Praça da Alimentação Eu também tô usando Lays Elisez Tô bonito Keila? Tá bonitão Olha só Tô aqui de individual Também de dudalina Você encontra todas as melhores marcas Feminina e masculina Na Lays Elisez Vai lá agora Vamos lá Keila Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você aqui no programa Lu Lima Nossa boa de papo de hoje aqui no Bom de Papo Toninho Pergunta e resposta da charadinha do Toninho de hoje Presta atenção De que lado fica a alça da xícara? Do lado direito? Do lado esquerdo? Não Fica do lado de fora né gente? Cheio de graça esse moleque A Lu tava quebrando a cabeça no intervalo aqui Eu não sei de que lado fica Eu não sei de que lado fica Ela foi olhando aqui na caneca do programa Lu Você já recebeu o convite assim Você cobre muitas festas Festas de todos os tipos assim A maioria festas chiques Mas você já recebeu o convite pra cobrir Churrasquinho na laje? É realmente A gente circula assim por muitas festas bacanas Vale até destacar que as festas aqui do Espírito Santo Não perdem nada pra festa de São Paulo Vem gente de fora cerimonialista E fica até assim Impressionada realmente Eu vou em poucas Mas as que eu vou eu fico impressionada Algumas pessoas renomadas Fábio Arruda Pessoas que estão acostumadas A festas de celebridades Vem pra cá e fala Nossa como que o Espírito Santo gosta de festas mulheres Se arruma muito pra ir nas festas Mas vez ou outra Ainda mais por conta de rede social Que na página do programa As pessoas comentam Vê lá as festas E talvez outra manda Pô, vem gravar aqui com a gente Vem fazer nossa festa de não sei o que Ah, como que é? Quanto que é? Então as pessoas Às vezes Outros tipos de festas Que não são sociais Já teve pessoa que me ligou Uma vez perguntando Que o sonho da filha dela Era uma festa de 15 anos Uma festa simples Mas era um aniversário de 15 anos E que ela queria muito dar de surpresa Eu fazer a cobertura da festa dela E tal Então tem umas coisas assim Que as pessoas sonham também Porque elas veem festas grandiosas E quando elas fazem a festa delas Independente de ser humilde ou não Porque eu acho que a energia da festa É o que vale Tem toda festa chique também Que não tem graça Mas as pessoas têm essa vontade sim De ter uma cobertura social na TV Então vamos fazer o seguinte Vamos combinar aqui no programa O Fábio Flores vai fazer uma cobertura De uma festa na laje Tá bom? Nesse programa Daqui a pouquinho você vai presenciar O que o Fábio Flores foi fazer Uma festa na laje Vamos ver qual foi a cobertura Já que a Lu não pôde ir O Fábio foi lá Substituiu a Lu Só que você tem que ir de Lu Lima De Lu Lima Circulando com Lu Lima Você vai me representar Vou representar O Binho Lima Agora Vamos ali ver o que aconteceu No Bom de Improriso Com o Tonho dos Coros Nas ruas Vamos no Bom de Improriso aí É o Bom de Improriso Aqui em Cariacica Jordelino E o seu carrinho de mão Vamos lá Carrinho de mão Ai, ai Cai, cai, cara Carrinho de mão É o Bom de Improriso Só figura, velho Muito bom De vez em quando Aparece alguém bom aí Quer dizer, muitas pessoas boas Participam do Bom de Improriso Com o Tonho dos Coros Se você quiser participar Toda terça-feira O Tonho dos Coros grava Ou em Campo Grande Na pracinha de Campo Grande Ou também Na pracinha de Laranjeiros É só você entrar no nosso Facebook Que tá aí embaixo E ver onde é que o Tonho dos Coros Vai estar gravando Toda terça-feira Vai estar o Fábio Flores lá Vai estar aqui O Fábio é Flávio 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 Torres Flávio Torres Você é o Flávio Torres do Bom de Papo? As pessoas perguntam você na rua, né Fábio? Eu dou autógrafo Muito legal Daqui a pouco a gente vai saber mais Sobre o Circulando O programa que a Lua apresenta aqui E toda sexta-feira Vai logo depois do nosso programa aqui, né? Tem uma reprise na sexta-feira Mas vai inédito no sábado, né? Inédito domingo Dez e meia da manhã Desculpa Aí tem a reprise na segunda À onze horas E na sexta-feira Logo depois do Bom de Papo Daqui a pouco a gente volta Vamos ali com o CPI Brothers Já já a gente volta aqui do Bom de Papo Abra suas asas Solte suas feras Caia na gandaia E entre nessa festa É só essa solidão É só essa solidão Eu não tô só, não Não tô na solidão, não Porque eu tô aqui ao lado Da mulher mais bonita Da TV Tribuna Lula, Lima Lília Jane Tem Lília Jane Tem Débora, Roberta Calma, pela aí Não Uma das mais bonitas Não, eu falo isso É que na TV Tribuna Só tem mulher bonita Só tem mulher bonita É um negócio impressionante A Ingrid Um abraço também pra Ingrid Todas as mulheres da TV Tribuna São maravilhosas Acho que é por isso Que tem tanta audiência, né? Porque tem muita Tem a gente que é feia Mas tem as mulheres bonitas, né? Até lá dentro do comercial Só entra mulher bonita Verdade O nosso comercial é feito De mulheres bonitas mesmo Então, Lu Agora é a hora de você Contar pra gente Porque festa de gente Mais humilde Tem as gafes, né? A galera começa a beber Começa a cometer macacos Nem micos São macacos mesmo Fazem aquelas presepadas e tal E festa de gente Que tem grana Ou imagina que tem, né? Porque às vezes o cara Imagina que tem E se joga numa festa daquela, né? Quais são as maiores gafes Que você já encontrou lá? Conta umas pra gente Olha, tem sim Acontece tão quanto, tá? Primeiro esse lance da bebida Que é uma coisa Que as pessoas vão pra festa Começam a beber E perde a linha Então já teve gente De vomitar No meio do buffet mesmo Ali tudo lindo Carpete Final de festa Às vezes ser festa Até corporativa E esquecer que o chefe Tá na festa E falar besteira Segunda-feira Perde o emprego básico, né? Mais ou menos isso Entendeu? E algumas coisas assim Tem um lance de trajes Também porque festa Normalmente vem o traje lá Que é pra você ir Passeio completo e tal E tem anfitrião Que é tão rígido com isso Que eu já presenciei Do convidado Ter sido convidado A festa era Tinha que todo mundo de branco E ele não foi totalmente de branco E ele não entrou Ele foi barrado Mesmo sendo convidado Tando com o convite na mão Ele não entrou Porque ele não o seguiu Então o Fábio não podia ir pra uma festa dessa Porque ele só tem aquela roupa Ele não conseguia ir Mas o Lulima Eu já passei um constrangimento Por causa dessa questão De definir qual era o tipo de roupa No convite tava escrito lá Bem assim E traje esporte fino Fui vestido de golfista Me embarraram Eu achei que era um esporte Golfista é esporte fino Você tem razão Pior que é Me embarraram Porque é a camisa Que os meninos tão usando Acho que é meio um golfista Assim, né? Mas Fábio Não é só você Que tem essa dúvida não Essa é uma dúvida Por mais já fiz várias matérias Sobre isso Mas até em festas chiques Tem gente que às vezes Vai demais E tem gente que às vezes Vai de menos Acaba sendo um mico Porque as pessoas comentam A maioria das pessoas Não tem a medida certa Ou é pra cima ou pra baixo Agora tem um mico Que é clássico E às vezes Eu fico com vergonha Pela pessoa Que é Invadir as mesas de doces Pode ser Já vi festa assim Super chique Que tinha aquela mesa de doce Enorme Ou seja Não ia acabar o doce E na hora que liberou Tem festa que o segurança Tem que ficar ali mesmo E as pessoas ficam ali E aí? E aí? Já pode? Já pode? Na hora que abre Acontecer assim De pessoa pegar a bolsa Abrir Colocar Isso eu já vi também Isso é uma vergonha Só de criança Eu gosto assim O importante São pessoas chiques Exatamente É pessoas que às vezes Você não acredita Que aquelas pessoas fazem isso Aí entra numa Mercedes Quando sai Pega a Chanel Põe na Chanel E entra na Mercedes Mas não quer saber Lulima Tem piriguete também Festa chique assim Ou piriguete É só umas festas que eu vou Não, tem sim Tem as piriguete Coloca aquele vestido Todo elegante Mas bem curtinho Quem quer aparecer Aproveita umas festas Desce e aparece Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que Fábio Flores aprontou Em uma festa na Laje Vamos ver o que é que ele fez aí Substituindo a Lulima Fazendo o trabalho da Lulima Circulando com Fábio Flores Circulando com Fábio Flores Está começando mais uma edição do Circulando Que hoje vai circular pela DHTP A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Nós vamos também no churrasco do seu boneco E olha, hoje a gente fala sobre o mercado da morte O mercado que está bombando Não sai daí porque o Circulando está começando Agora Circulando com Fábio Flores Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Abre as portas para a temporada Outono e Inverno Agora o bicho vai pegar Olha ele aí, olha ele aí O Paulinho Tapa na Pantera Tudo bom, Paulinho? Tudo bom, tudo bom Dando a saídinha? Dando a saídinha Cantou o meu alvará, né? Cantou o alvará, então? Cantou o alvará E eu quero saber o seguinte Algum projeto para 2015? Rapaz, 2015 vai ficar quietinho Um sapatinho, um peninho Lá dentro o sofrimento estava grande Muita gente E eu fico aqui fora Fico aqui fora Mas 2016 tem projeto Como é que está a história? É, tem projeto novo Enquanto eu estava lá dentro Fiquei pensando, fiquei pensando, pensando, pensando Vou me candidatar Candidatar? Candidatar vereador Para quê? Imunidade parlamentar Paulinho Tapa na Pantera Boa sorte, rapaz Muito obrigado Circulando com Pinho Flores É, eu não sei não Minha sogra parece sapatão Meu irmão Não sei não Minha sogra parece sapatão Veja que mulher danada Pra gostar de confusão Ela botou fogo no meu barraco E também quebrou minha televisão Ainda rasgou toda a minha roupa E jogou fora o meu bolchan Estamos aqui com ele Adalberto Moraes Pedreira Mais conhecido como Seu Boneco Seu Boneco, quero saber o seguinte Quem é o chefe Que foi responsável Por esse menu delícia aqui? Tá maluco, rapaz Fala baixo Negócio de chefe Que não, rapaz Que só tem funcionário Eu, me dá problema Aqui o negócio de chefe no morro Tá doido? É uma horizontalização do poder Então, que bacana Lindo isso, hein Quero saber o seguinte Festa aqui é o quê? Tá comemorando alguma coisa? Como é isso? Minha despedida, meu irmão Despedida Então o seu boneco Tá de saída? Não Acabou o meu segundo desemprego Tô recebendo minha última parcela agora Nós estamos aqui com ele Peto Fuinha Grande músico Da história da música popular No Espírito Santo Peto, conta pra gente Há quanto tempo você toca Nesse tipo de evento, hein? Eu não sou acostumado A tocar nesses eventos não, meu amigo Eu tocava na noite Só que o prefeito da Serra Infelizmente me proibiu, né? Eu nem gosto de ser Tô até nojo disso aí Só que pela minha sobrevivência Isso aí é o que o prefeito da Serra Tá fazendo com a gente aqui, ó Nós músicos e tal Então fazer o quê? A gente tem que apelar pra isso mesmo Tem que descontrair Fazer uma terapia mental E começar a tocar nesses lugares assim Pra gente esquecer esses momentos de dor Que o prefeito nos causou aí, ó É o recado do Beto Fuinha, hein? Circulando Com Pinho Flores Estamos aqui com ele, empresário Oswaldo Ananias Ele que é do setor de óbitos, né? Como que é esse mercado? Com o seu trabalho exatamente o quê, Oswaldo? Você pode observar o sepultamento, né? O sepultamento Tá crescendo muito Por causa de muita gente morrendo, né? Uma violência total Nessa época de crise Afetou o seu negócio Como é que tá isso? Rapaz, eu nem sei o que é crise É muita gente morrendo do coração Por causa de dívida Graças a Deus Muita gente morrendo Graças a Deus, né? Quero saber o seguinte Perceba que são várias opções Pra quem quer morrer, né? Inclusive, eu observando O seu corte de cabelo A cor da coloração Combina perfeitamente com aquele ali E tá em promoção e tudo Vamos negociar? Não, muito obrigado Circulando com Binho Flores Primeiro ele não conseguiu ser elegante Porque ele não conseguiu a roupa que você tem Ele só tem aquela, infelizmente É o Binho Lima Violinho Lima poderá estar no seu evento também Ele queria ser o rei do camarote É o rei da laje Mas ficou legal Lu, gostaria muito de te agradecer Desejar mais sucesso pra você No seu programa circulando Como apresentadora maravilhosa Como pessoa, pessoa linda Que eu gosto muito E na tua vida pessoal também Muito sucesso Obrigada mesmo Acho que gente Bom de papo não falta Eu vou aproveitar Porque tem vezes que eu tô gravando numa festa E tem gente que bebe um pouquinho Ou então aquelas pessoas que gostam de aparecer Fica assim Mas você não vai me entrevistar não? Mas você não vai me entrevistar não? E às vezes você não pode Porque ali o foco da cobertura é outro Então gente querendo falar Não falta Aí Rocine Quando essa pessoa vier Eu vou mandar vir pra cá Pode mandar Pode mandar pra cá Não tem problema A gente vai ficando por aqui E você de casa Nessa sexta-feira Já que você Deve ter dado muita risada Com a gente hoje aqui Com a entrevista da Lu Eu queria te convidar pra assistir O show do Tonho dos Couros Lá no quiosque 5 Da Praia de Camburi O Camburi Laude O telefone tá aqui Pra você reservar a sua mesa Você vai rir demais Com o show em proriso Com o Tonho dos Couros Lá do Camburi Laude Reserva logo Que é cheio Lotado lá Tá bom? Vamos encerrar o programa Como a gente encerra todos os dias Com uma mensagenzinha Pra você aí Se quiser conhecer uma pessoa E dessa pessoa se aproximar O que ela pensa Não deve interessar Mas sim O jeito dela De amar Boa tarde Fica com Deus E CPI Brothers Pra encerrar Mais um bom de papo Aproveitando que tá falando Sobre festa Com a Lu aí A gente vai fazer um som Que tá bombando Nas festas que a gente Tá tocando Pessoal agradecer Passar o rodo Música do CD da gente Curta a nossa página Vamos lá então Na madrugada Eu pensando em você Eu te ligando Alguém ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém Vai! Tu se enganou Eu não tô não Vem que eu quero Chega junto Chega junto Eu tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou te passar o rodo Chega junto Chega junto Vem que eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo, te passar o rodo E vem que eu vou, vem que eu vou